O meu pai saiu com essa vadinha, deve estar no hotel, só pode. Mãe, calma, mãe. Só pode estar no hotel com essa vadinha, né? Aí, viu? Deve ser arrependido. Ai, não posso falar. Sério, eu não acredito que meu pai teve a capacidade de fazer isso com a minha mãe, com o Rian também, comigo, gente. Botar aquela mulher dentro do carro e eles saíram do condomínio. Mãe, entra no carro, a gente vai seguir. Mãe, eu não sei nem se eu vou conseguir dirigir. Tá bom, mãe, você vai ter que se dirigir, mãe. Ajuda a gente, Rian. Vai, mãe. Com cuidado. Vai, mãe, vai, mãe. Sai logo desse condomínio, mãe. Ai, meu Deus do céu. Calma, Rian. Eu tô isolada aqui, tá? Vai, mãe, vai, mãe. Só vai, mãe. Agora não tem mais o que fazer. Só tenho que se separar deles. Mãe, vai separar. A gente nem sabe exatamente o que tá acontecendo, mãe. É isso, Rian. Sai logo do condomínio, mãe. No carro, é isso. Mãe, sai logo do condomínio. Não, Rian, parecia a briga de casal. Então, parecia a briga de casal. Parecia. Não tem muito o que dizer. A gente precisa só saber onde ele tá indo, mãe. Sai logo desse condomínio, mãe. Rápido, por favor, mãe. E a gente vai seguir eles e tentar descobrir onde ele tá. Não, mãe, ele saiu do condomínio. Você tem que sair do condomínio, mãe. Sai do condomínio, mãe. Calma, mãe. Calma. Vai, mãe. Só sai do condomínio, mãe. Eu não acredito que seu pai tá me traindo. Tá bom, mãe. Eu tô até agora. Mãe. São 25 anos. Mãe, só dirige e sai do condomínio, mãe. Só dirige e sai do condomínio. Rian, pelo amor de Deus, Rian. Me ajuda, Rian. Me ajuda aqui, Rian. Calma, mãe. Você, meu filho, não era nem pra estar nesse meio. Mas eu confessei. Sai do condomínio, mãe. O Rian tá na Américas, mãe. Não dá tempo de conversar, mãe. Meu pai tá na Américas. A gente não sabe onde ele tá, mãe. Se a gente demorar a sair do condomínio, a gente não vai descobrir nunca o que ele tá fazendo. Então sai logo, mãe. Rápido, mãe. Tá demorando muito. Mãe, a gente só precisa que você pegue as Américas, mãe. Entendeu, mãe? Porque quando a gente pegar as Américas, a gente vai ficar olhando todos os carros. Você não tá entendendo, meu Rian. Eu tô com o meu coração aflito. Eu sei. Então vai logo, mãe. Eu não sei o que fazer no meio dessa situação toda. Seu pai me traga. Eu acho que aquele ali é meu pai. É ele? Não, é outro carro. É outro carro. Vai, mãe, que eu vou ficar olhando, mãe. Vai, 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 vai. Vai, Rian, abre os teus vidros também, Rian. Vê se você encontra meu pai, Rian. Oi, eu acho que não vai dar, Lohan. Não vai dar o quê, Rian? Não vai dar pra pegar ele. Deve ter ido lá pra um lugar que a gente não conhece. Não, Rian. Ele só vai andar por aqui, Lih. Não vai pra onde que ele vai? Ué? Pra um lugar que a gente não conhece. Da loira, sei lá? Não, ele vai fazer o que na casa dela. Ele vai estar por aqui, Rian. Eu não sei. Mas eu não vou poder pra mudar. A gente não sabe. Mas o dele tá por aqui, Rian. Só pode estar por aqui, ó. Rian, fica olhando meu filho. Depois de ter parado em um lugar, a gente não consegue saber. Tá, não adianta falar negatividade. Não vai adiantar em nada, tá? Para de ser negativo, porque você não tá ajudando em nada. Eu vou dar uma surra nessa barba disfarçada. Para, mãe. Para, mãe. Em vez dele se dar olhando... Para, não, Lohan. Acabou. Eu e o seu pai acabou. Tá saindo um monte de carro aqui, ó. Tá vindo um monte de carro. Vamos ver se algum deles é meu pai. Não. Não, 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 não. Ué, mãe, eu não sei onde ele tá, gente. Que verdade. Eu não sei onde eu vou passar. Não vai dar pra... O sinal que não abre. O sinal não abre de jeito nenhum. Mãe, eu acho que não vai dar certo. A gente não tá procurando ele. Eu acho que a gente vai voltar pra cá, de esperar ele. Dá uma volta ali, né? Porque ele gosta de tomar um café ali no posto. Ele sempre me leva pra tomar um cafezinho ali. Talvez ele pode estar tomando esse cafezinho com essa mulher. Mas eles estavam discutindo. Por que eles iam parar pra tomar café? Eu não sei, Lohan. O que ela tá querendo com ele? Não sei o que ele prometeu pra ela. Eu não sei mais de nada. Calma, mãe. Vai abrir aí o sinal. Vai passar o posto aí. Eu vou olhar por aqui. Vai, mãe. É ali na frente já, né? É. Senão volta pra casa, mãe. Porque senão não vai adiantar. Não vai adiantar de nada. Me ajuda, Rian. Olha também, Rian. Olha tudo. Olha tudo. Entra aí, irmão. Entra no posto ou não? Não. É só passar por perto. É só passar, vai. Passa devagar. Isso. Passa por aí. Vê se tu vê uma bota rosa aí, ó. Não, mãe. Ali sentada na cadeirinha. Não, ele não tá aqui, mãe. Vê, Rian. Vê, Rian. Mãe, ele não tá aqui, mãe. Mãe. Mãe, vamos voltar pra casa. Vai sair com essa vadia. Deve ficar no hotel. Só pode. Mãe, calma, mãe. Só pode sair no hotel com essa vadia. Naquele hotel nessa América. Mãe, vamos pra casa. Olha só, eu vou parar de gravar. Vamos pra casa. Quando meu pai chegar, a gente vai ver ele. Fecha seus vidros aí. Eu vou parar de gravar aqui, mãe. Vai com calma, mãe. Mãe, eu acho que é meu pai porque eu ouvi barulho do carro dele. Ó, mãe. É, ele disfarça, mãe. Senta, senta, senta. Mãe, fica calma. Rian, ajuda aqui, Rian. Ameniza as coisas, Rian. Ameniza os problemas, Rian. Mãe, fica calma, mãe. Você não tá com cara de quem tá calma. Não tá com cara. Demorou, cara. E como demorou? Até escureceu. Engraçado, né, Rian? É, tá escuro, né? Eu não sabia que eu fui lá no banco, junto com a mamãe. Eu sabia que eu fui lá no banco? Aham. E você não tava lá. Esse que foi engraçado. Deixa eu ver, né? Tá comendo todos os bancos e você não tava nem no banco. Não, mas eu fui no banco e mais não fiquei lá. Cadê o dinheiro? Deixa eu ver quanto tu tirou. Por quê? Você tá precisando de dinheiro? Eu tô precisando. Dá o dinheiro. Por quê? Cadê o dinheiro? Tá no carro? Não, não tá no carro. Eu vou pegar lá no carro pra você. Não, eu vou pegar lá no carro. Pega o dinheiro, Ju. Eu usei o dinheiro já. Eu paguei umas contas. Pra quê? Eu paguei umas contas que tinham que ser pagas com dinheiro vivo. Que conta que tem que ser pagas? Pai, não existe isso. Conta que tem que ser pagas com dinheiro. Júlio, ó. Que conta? Vocês estão se ligando em conta agora? Vocês nunca pagaram. Olha aqui, pai. Não existe conta que tem que ser paga com dinheiro vivo. Não tem isso. Outra coisa que tem, Rian. As contas podem ser pagas de qualquer forma. Não, peraí, Lohane. E outra coisa. A gente tem que saber, sim, das contas. Porque a gente tem que prestar contas do que a gente tá pagando. Não, tá tudo no relatório da empresa. Cadê o relatório da empresa? Tá, então. E cadê o comprovante que você pagou as contas? O comprovante deve estar lá, sei lá. Eu quero que eu pegue pra você ou eu pego? Não, não precisa. Como assim, Lohane? Eu pego pra você. Por que vocês estão aqui me cercando, gente? Não tem ninguém me cercando, não. Tá assim. Não. Aqui, todo mundo me cercando. Não, não tem ninguém me cercando. Você tá com essa câmera aí, por quê? Eu tô testando aqui um negócio. Então, é isso, gente. Eu peguei dinheiro, paguei a conta. Mas por quê? Vocês estão precisando de dinheiro? Não, não me fala. Pra que você tirou o cabelo daqui? Olha, minha mãe, tem cada coisa, minha. Sério. Para de arrumar problema, que a senhora tá piorando as coisas. De verdade. Que piorando? A senhora tá piorando as coisas. Eu não tô mentindo, mãe. Tá piorando as coisas. Fala o que vocês querem. Nada, eu não quero nada. Tô cheio de problema. Aí chega aqui em casa, tem mais problema, gente? Tá bom, pai. O que vocês querem? Nada, pai. Nada, pai, eu não quero nada. Eu espero que você pare de mentir. É só você abrir o aplicativo aí do banco aí pelo seu celular e você vê. Tá bom, pai. Eu peguei, eu gastei. Tá bom, pai. Tá bom, pai. Você pagou as contas com o dinheiro vivo, pai? É, é. Às vezes tem que pagar. Não, mentira. Tem que pagar desconto. Tá bom, pai. Não existe mais isso hoje em dia. É via Pix. Tá bom, gente. Tô cheio de problema na rua, cheio de cara, tem mais? Aham. Eu vou sair pra dar umas parecidas. Quando vocês tiverem mais calma, você me avisa, tá? Você tá bom, gente? Mãe, deixa ele, mãe. Deixa ele. Deixa ele. Tá bom, vai lá. Tem problema na rua? Chega em casa, vocês estão ali no cerco. Tá com problema na rua? Tá com problema na rua, você? Hum. Deixa ele, mãe. Mãe, deixa ele, mãe. Rinha, pai. Não deixa ela seguir ele, né? Não deixa, Rian. Não precisa abrir, não precisa abrir. Já deu pra ouvir o barulho do carro. Mãe, vamos lá pegar a chave do carro e vamos seguir ele. Lohany, olha só. Vamos seguir ele. Eu vou ligar pro advogado agora. Não quero. Não vou ligar. Já tem a prova, já. Não, mãe, vamos seguir ele. Eu tenho que ligar primeiro pro advogado, pra saber o que que eu vou fazer. Mãe, vai fazer, não vai fazer nada, mãe. Vamos pegar a chave do carro. Não vai ter nenhuma atitude, sabe por quê, Lohany? Eu tenho vocês dois aqui. Não, mãe, não vai ter nada, mãe. Se ele ficar se vantinhando pro ladinho de Barbie... Aí, viu? Deve ter se arrependido. Deve ter se arrependido. Não, não, não. Porque o portão... Mãe, ele deve ter se arrependido, viu? Que fez besteira. Calma! Hoje? Eu rir. A digital. Ah, esqueci. Você poderia chamar o Júlio, se eu não me enxergar? O que é isso? E aí, você pode chamar o Júlio.